olá pessoal seja bem vindo ao meu canal aqui eu espero que você aproveite bastante esse momento eu qualquer dúvida só escrever aí daquele like legal e se não gosta também pode dar o vídeo negativo eu para melhorar mais o conteúdo que vou demonstrar aqui para vocês vamos lá estamos aqui na página do sebrasp a primeira página aqui que que vai mostrar para vocês aqui aí você entra em página de acompanhamento clique aqui na página do acompanhamento vai entrar nessa página onde bota cpf e a senha de vocês você bota aí viu a senha de cpf de vocês para entrar na outra página logo depois você entra nessa página aqui com curso inscrito viu e abre essa página aqui você vai separar nessa página aqui que tem o número da inscrição tem o cargo o técnico de segurança social viu tem a sociedade onde você vai fazer a prova viu aqui com confirmação logo depois que você tem confirmação clica lá você entra nessa página viu que tem eles se dados seus inscrição seu nome completo da de nascimento cpf e etc e prime para levar e lembrando também que todas informações que eu acabei de dar agora é vai estar no rodapé aí quiser dar olhadinha quiser fazer perguntas também pode ficar montagem e também não se esqueça que tem que levar uma uma caneta transparente preta o comprovante da matrícula que esse último que te mostrei e também o rg original viu e vocês na hora da prova não se esqueça que é muito importante isso viu vai estar tudo detalhado e se vocês no rodapé é muito bom e forte abraço com Deus que Deus abençoe a todos vocês Qualquer dúvida só perguntar aí viu um forte abraço bom Obrigado.